Vamos falar hoje sobre uma câmera que decide quando você pode tirar foto É um conceito bem estranho, mas ao mesmo tempo muito interessante Vem comigo que eu vou te explicar melhor Hoje nós vamos falar sobre um projeto bem estranho, galera Chamado Câmera Restricta Que foi desenvolvido por um cara chamado Philipp Schmitt Esse cara é um alemão Ele faz vários projetos conceituais e constrói os produtos E aí lança na sociedade para ver qual vai ser o resultado O objetivo desse cara é fazer uma fusão entre a tecnologia e a sociedade E ver o resultado desses projetos Essa câmera funciona basicamente da seguinte forma Galera, imagina que ela possui como se fosse um sensor de GPS dentro dela E ela consegue localizar por geotag, ou seja, por localização geográfica Quantas fotos foram tiradas naquele lugar Quando você vai em algum parque, algum lugar e você tira foto nos locais Mas muitos celulares, por padrão, ele já tem a localização ativada Então ele vai registrar aonde você tirou aquela foto no mapa Utilizando esses dados, essa câmera consegue pegar por uma antena Que ela tem em tempo real Quantas fotos foram tiradas naquele local conforme você vai andando O interessante é que além dela ter um visor para você ver quantas fotos foram tiradas Ela emite um som conforme você vai andando É um som bem estranho, parece um som de código Morse Vocês podem ver no vídeo que eu vou colocar aqui embaixo Que é o vídeo de teste, não é o vídeo conceitual da câmera Mas é a câmera de verdade já funcionando E ela muda essa frequência Então um local que tem muitas fotos Ela fica com uma frequência muito alta Um local que tem baixo é um som já um pouco mais lento Um pouco mais devagar E o que acontece então quando a câmera detecta Que tem muitas fotos repetidas naquele local Ela simplesmente retrai o botão do obturador E você não consegue tirar foto Você não tem nenhum botão do obturador disponível E você não consegue nem ver no viewfinder Que é onde você coloca o olho para tirar foto E aí você vai me falar Pô Becker, mas que coisa idiota Por que eu vou comprar uma câmera que não me deixa tirar foto Galera, eu entendo que esse projeto não é obviamente um projeto Para o cara vender em massa, etc e tal Mas se você for pensar Realmente é muito interessante um conceito Porque hoje em dia as pessoas tiram muitas fotos de lugares repetidos E uma coisa que a gente tem dificuldade Principalmente para quem mexe com fotografia É a originalidade Você conseguir fazer fotos que as pessoas não tenham feito Ou em locais que elas não tenham feito É óbvio que cada pessoa tem uma visão de fotografia diferente da outra Você pode tirar diversas fotos em ângulos diferentes Utilizando luz de formas diferentes Mas é uma câmera interessante Que se você for pensar Para quem mexe com fotografia Para quem é muito envolvido com criação Com parte de ser original Esse tipo de coisa É um recurso extremamente legal Porque você vai saber que ali Muitas pessoas tiraram foto Então você pode buscar outros locais Outros ângulos Talvez outras localizações Muitas vezes próximas de onde você está Que foram tiradas poucas fotos Além disso Ela é bem curiosa Porque também as pessoas descobrem muitos locais Que tem muitas fotos Que a gente não imaginava que teriam Como eu disse no começo do vídeo O objetivo desse cara Do Philips É fazer uma fusão Entre a tecnologia e a sociedade E ele traz isso com essa câmera Além desse projeto Ele tem diversos outros Eu vou colocar o site para vocês aqui Poderem dar uma olhada Mas eu achei muito legal esse conceito Ele traz realmente uma forma Da gente pensar Em relação a criação Em relação a fotografia Porque eu sou fotógrafo Então eu sempre estou nessa questão De olhar os locais A gente é muito envolvido Com essa coisa de criação E eu achei o conceito Extremamente interessante É uma fusão muito legal Para fazer a gente pensar Como a gente fotografa hoje em dia Esse é um projeto conceitual Como eu falei para vocês Ele não está sendo vendido E não sei se vai ser vendido Mas ele causou um grande rebuliço Quando ele foi lançado Principalmente para as pessoas Que mexem muito com arte e criação Então o que você achou desse conceito? Comente aí Coloque seu comentário Eu vou colocar o vídeo Para vocês poderem ver aqui embaixo Mas eu achei bem interessante E você compraria uma câmera dessa? Ou você achou só um produto idiota Que realmente é uma ideia meio louca Nada a ver Comente aí embaixo Não esquece de se inscrever no canal Dá o seu like E compartilhar com a galera Porque ajuda muito, beleza? Eu sou o Felipe Becker Até o próximo vídeo E um abraço Valeu!